Atenção mulheres, a moda que você procura está aqui na Doce Magia, sabe por quê? É a moda que contagia. A coleção Primavera e Branco é incrível. Tem tudo, tem vestidos para o dia a dia, vestidos para você trabalhar fresquinha, vestidos para a noite, vestidos de festa, tem macacão, tem bermudas, uma variedade incrível. Gente, as batas estão lindas e super em alta, né? Ó, agora vamos falar de jeans, modelos exclusivos, um mais lindo que o outro. São vários modelos, a partir de R$ 49,90. E um detalhe muito importante, do tamanho 36 ao 56. Não perca tempo, tem crediário próprio aqui também. Estacionamento na porta da loja, tá esperando o quê para ficar lindo, hein? Doce Magia, o telefone ingresso aqui na sua tela. Vem para cá, é a moda que contagia. Vem.